Vamos ouvir mais uma. Eu não sabia, o homem criava e também destruía. Homem-primada, capitalismo selvagem. Oh, homem-primada, capitalismo selvagem. Oh, eu aprendi, a vida é um jogo. Cada um por si, um texto para todos. Você vai morrer e não vai pro céu. É bom aprender, a vida é cruel. Homem-primada, capitalismo selvagem. Oh, homem-primada, capitalismo selvagem. Oh, eu me perdi na selva de pedra. Eu me perdi, eu me perdi. Trubem, 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 trubem. Suem, 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 traga. Suem, suem, suem. E desde os primórdios até hoje em dia O homem ainda faz o que o macaco fazia Eu não trabalhava, eu não sabia O homem criava e também destruía Homem-primada, capitalismo selvagem. Oh, homem-primada, capitalismo selvagem. Oh, eu aprendi, a vida é um jogo. Cada um por si, um texto para todos. Você vai morrer e não vai pro céu. É bom aprender. Homem-primada, capitalismo selvagem. Oh, homem-primada, capitalismo selvagem. Oh, eu me perdi. Na saudade terra. Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi. Sleep, I'm home. Sleep, I'm home. Catch, I'm home. O melhor momento da banda. Qual foi o pior momento? Às vezes o pior momento, não quero nada da história triste Porque eu acho que se a gente for pensar na morte A gente não tem nada que supere isso. Tem momentos profissionais mais difíceis. É, mas eu digo assim, o pior momento é de roubada, de ter acontecido uma coisa desastrosa, onde vocês colocaram muita expectativa. Qual foi o momento, assim, desagradável? Um momento pessoal meu, assim, que foi muito difícil, na verdade, pra mim, pessoal, assim, não é nem pela banda. Foi a gravação lá em Seattle, das 10 mais. Eu tava num momento difícil. Foi duro pra você. Foi muito doído pra mim, assim, chegar em Seattle, ficar num hotel, comecei a ficar meio... Eu não conseguia me afastar do hotel, ia pro estúdio. O branco tinha que passar num hotel. Deu uma tirada, ficou assim, deslocado. Eu não queria estar lá. Eu não queria estar lá. E eu fui pra lá, e eu ia ficar dois dias que eu ia trabalhar, ia colocar as minhas vozes, fazer os beckings, ia voltar, mas eu cheguei antes. Não, enfim, foi um momento pessoal difícil. Eu me lembro de um momento difícil, assim, não um momento baixo astral, mas um momento difícil que a gente até conseguiu reverter o quadro, que foi o show que a gente fez em Montré, na gravação do Golbeck, no disco ao vivo, né? Que a gente passou muito tempo ensaindo em Londres, e a gente ensaiou, tava tudo certo, e a gente, por inexperiência naquele momento, deixou tudo na mão da gravadora, pra marcar a chegada em Montré, pra cuidar da nossa agenda, em relação à gravação desse show. E a gente não prestou atenção, que a gente pegou um avião no dia do show. E eu me lembro se a gente teve exatamente aquela coisa da Suíça, né? O soundcheck de vocês é 42 minutos, nem é mais, nem é menos. Só de montagem, porque a gente tava, assim, montando os nossos instrumentos, a gente tava com um hold só, a gente demorou acho que meia hora. Eu lembro que a gente voltou, eles falaram, acabou, você tá ótimo. A gente passou uma música, foi pro hotel trocar de roupa, e voltou pra uma gravação. E essa foi a gravação mais tensa que a gente teve. Se você vê esse vídeo, tá todo mundo assim, tenso, quase... A gente teve problemas técnicos, graves. Pra piorar. A gente não conseguiu. O amplificador do Liminha, tava tocando... O Liminha saiu do palco. O Liminha tá tocando com a gente, o amplificador dele, pifor e saiu, foi embora. Foi lá pra técnica, ficamos os oito, e eu lembro assim, que a gente tava terrivelmente tenso com uma plateia que não conhecia o nosso som. As pessoas estavam... Ali é um cassino, né? A gente não tocou na noite brasileira. A gente não tocou na noite brasileira. Fizemos questões de tocar na noite de rock and roll, do festival. Fomos descalados. A gente não tocou na noite de rock and roll. Não, não, não. A gente não tocou na noite de rock and roll. Não, não. A gente pediu. A gente pediu. Foram jogadas e... Não, não. A gente errou. Não queremos fazer a noite brasileira. Pode ser. A gente quer uma coisa de regra, né? Quis fazer uma coisa diferente, só que foi uma frieza. Foi um momento tenso. Foi um... A gente tinha marcado um programa de televisão. E é o programa do Gugu, né? Então tinham oito caras sentados, com o capuz no fundo do palco. Porque a gente deveria estar lá, mas estava fazendo um show em Santos. Só que a gente ia chegar para o final do programa, ia trocar de lugar com eles, botar o capuz e aí a gente tirava e tudo mais. Bom, o caso é que a gente estava numa Kombi subindo a serra de Santos e de repente pifou definitivamente a Kombi. Acabou, morreu. Morreu. Morreu a Kombi, não tinha como conseguir. Não teve como chegar no Gugu. A gente pegou uma carona, uma samba, um carinha. E era uma época pré-celular, né? Não tinha como avisar, nada. Mas a gente chegou... Então quando a gente chegou no... Já tinha acabado. Na Vila Guilherme, assim, estavam as pessoas saindo do teatro. Já tinha acabado. Já tinha acabado. É, tinha terminado naquela hora. A gente foi todos para se desculpar e tal, né? O Gugu ficou meio chateado, etc. Mas quando ficou resolvido? Ficou o seguinte, Ele chegou no ar e disse, olha, os artistas passaram muito bom aqui atrás. Eles tiveram que sair, foram levados, tal. As famílias, as nossas, estavam loucas. O que aconteceu com eles? Acharam que eles estavam morrendo. Eles se intoxicaram. Não, eu estou rindo, mas agora estou pensando... Imagina. Que que os paredes... Eles tiveram intoxicação, umas fixias, umas tiradas, é. E saíram, e não vão poder, infelizmente. E uma boa noite. E acabou o programa, mas já aconteceu assim. Bom, até que esses momentos, os piores momentos não foram, foram divertidos também. São bons momentos. São bons momentos. São risíveis, dá para rir deles. Dá para rir da tragédia, né?